Lula vai passar por cirurgia ainda esse ano, o STF sobre pressão e a direita vence na Espanha. Nós vamos falar sobre esses três assuntos muito importantes no dia de hoje. Bom dia, são as seis da manhã e vamos começar o dia com o pé direito, é isso mesmo. Vamos começar com o pé direito, o Brasil precisa de você saudável, o Brasil precisa de você sem estresse, o Brasil precisa de você forte. Por isso vamos voltar à academia, vamos malhar, vamos nos alimentar melhor, cuida aí da sua família, você que está agora botando as crianças para a escola, você que está preparando para ir trabalhar, você que está no ônibus indo para o trabalho, indo para a escola, nos ouvindo, nos dirigindo. Vamos prestar atenção porque todos os dias às seis da manhã a gente faz esse pequeno sacrifício para estar com você. Não é nada fácil, mas juntos venceremos esse nosso Brasil. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa, se você não é um do nosso, ainda não está na família Vida Gringa ainda, vem entrar na nossa família, inscreva-se no canal. Nós temos o grupo de WhatsApp que você pode entrar e lá a gente troca ideia, aprendemos, ensinamos. É um grupo, talvez um dos melhores grupos de WhatsApp que eu já estive na minha vida. Muito bom. E se você quiser ajudar financeiramente, está ali, vidagringapix.com. Se você estiver no nosso Facebook, Facebook alcançando um número incrível de 300 mil inscritos. Muito obrigado pela sua ajuda, você que tem compartilhado, você que tem feito esse trabalho de formiga para ajudar o nosso canal. Muito obrigado mesmo. Vamos ver essa matéria aqui, essa questão começar direto agora. Hoje, ontem eu falei um pouco da saúde do Lula. Não sei se você assistiu o meu vídeo, assista. E hoje nós vamos falar sobre Lula e uma cirurgia. Vamos lá. Lula vai passar por cirurgia ainda este ano. Equipe de comunicação do presidente afirma que o procedimento vai ser marcado em breve e que não é urgente. Eu nunca vi essa questão, não é urgente, mas tem que ser uma cirurgia. O presidente Luiz Inácio Lula, perdido da Silva, vai ter de encarar um procedimento cirúrgico ainda este ano. Segundo o Palácio do Planalto, ele terá de passar por cirurgia para corrigir problema no quadril. A confirmação de que Lula será operado ocorre depois da notícia de que ele passou pelo hospital sírio-libanesco. Ué, não foi no SUS, não? Não disse o Lula, não passou num vídeo aí dizendo que Lula ia para o SUS? Ah, foi mais uma das mentiras do Lula. Entendi. Em São Paulo, neste domingo, dia 23, ele realizou exames de rotina e fez infiltração no quadril. A informação por parte do Planalto é que o presidente enfrenta dores na região do quadril em razão de artrose, doença que representa os desgastes da cartilagem que reveste a articulação. Em nota, a equipe de comunicação de Lula afirma que a cirurgia deverá ser marcada em breve, mas que o procedimento está previamente programado para ocorrer ainda este ano. Os assessores do petista ressaltaram que não há urgência. De acordo com a TV Globo, a equipe médica do presidente informou que a cirurgia ocorrerá quando ele não suportar mais a dor. Lula reclama há meses de dor na região do quadril. Em maio, durante o evento na Bahia, ele afirmou que um problema na cabeça do FEMO impediu de jogar futebol. Ah, você lembra que a gente falava sobre isso, a cabeça do FEMO? Nem sabia que desgraça isso, a cabeça do FEMO. No dia em que realizou a infiltração e teve a confirmação da futura cirurgia no quadril, Lula cumpriu a agenda no estado de São Paulo, mais precisamente em seu berço político, o grande ABC paulista. O presidente se reuniu com o sindicalista e acompanhou a cerimônia de posse de nova diretoria dos sindicatos metalúrgicos do ABC. Aqui eu fiz um vídeo ontem, não sei se você assistiu o nosso vídeo, e a gente mostra aqui mais um pouquinho para você, para você entender mais ou menos os problemas que o Lula tem. Então está aqui, a saúde de Lula. O ex-presidiário teve câncer em 2011. O Lula teve câncer, se tratou e foi curado. Você sabe que coisa ruim não morre. Vamos lá. Tem forte ronquidão, consequência da intensificação da campanha. Foi internado em 2010 com crise de hipertensão, o que o levou a parar de fumar. Artrose no quadril. Petista fará cirurgia no segundo semestre de 2023. Isso que a gente está falando. Teve pneumonia em 2023 e teve que adiar viagem à China por duas semanas. Perdeu o dedo midinho da mão esquerda em acidente de trabalho. Muitas pessoas discutem se foi realmente um acidente. Fui fumante por 50 anos. Quer dizer, uma coisa muito ruim, você fumar ainda mais por 50 anos. Teve câncer de laringe em 2011. Tratou-se com quimioterapia, radioterapia e foi considerado curado em 2012. Foi infectado pelo Covid em dezembro de 2020 e em julho de 2022. Então o Lula tem muitos problemas, eles têm muitos problemas de saúde. E aquela coisa, eu falava para as pessoas que é mais fácil o Lula sair da eleição por causa de uma questão de saúde do que necessariamente o impeachment nos dias de hoje. Existe a possibilidade do impeachment? Existe, mas ela é muito menor do que uma possibilidade de uma doença e o Lula sair por causa de uma doença. Então essa é a notícia, o Lula vai ter uma cirurgia, o Lula esteve no hospital hoje, não foi o SUS como ele mente para as pessoas. Ele vai nos hospitais mais caros do mundo porque ele tem o privilégio de ter tudo isso pago por todos nós. Nós, que ele nos chama de bandido, nos chama de fascista, nazista e diz que tem que terminar com a gente. Por exemplo, olha o que o Lula falou aqui. Vamos ver o que o Lula fala aqui para a gente ter uma ideia de você, eu e você, que pagamos o seu tratamento, o seu hospital, a sua comida, que pagamos tudo para ele. Ele trata a gente dessa forma. Vamos lá. Para vocês, tem que estar preparados, porque nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua, ofendendo pessoas, xingando pessoas. E nós vamos dizer para eles que nós queremos fazer com que esse país volte a ser civilizado. As pessoas não têm que se gostar. As pessoas têm a pena que se respeitar. Você não tem que escolher o seu vizinho. Você apenas tem que aprender a conviver com ele, desse sentimento, respeitando ele e ele respeitando você. Você não tem que gostar da pessoa que mora na frente da sua casa, nem ela de você. Você tem que se respeitar a pena. Isso é democracia. Isso é democracia. Quando você entrar num restaurante, se tem uma pessoa que não gosta de você, ótimo. Ela não é obrigada a gostar, mas ela não é obrigada a te xingar, não é obrigada a te ofender, como aconteceu esses dias com o Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, que um canalha não só ofendeu ele, como bateu no filho dele. Não sei se você sabe, Moisés, esse cara era o empresário de uma empresa alemã. Eu entreguei o nome dele para o chanceler alemão. E esse cara foi expulso do partido ontem pelo Kassab. Ele tinha sido candidato. Então, nós temos que dizer, eu agora proibi a venda de pistola 9mm, porque esse negócio de liberdade... Agora vocês têm que estar... Então você vê, aqui ele falou algumas coisas, né? Primeiro que ele xingou o rapaz. Não faz o menor sentido ter xingado o rapaz. Segundo que ele falou que ele acabou com o Bolsonaro, mas não acabou com o bolsonarismo. O bolsonarismo nunca vai acabar. Ô Lula, ô Cachaceiro, só para que você entenda, o bolsonarismo nunca vai acabar, Cachaceiro. Não adianta. Na verdade, o bolsonarismo vai aumentar mais, porque depois de toda essa caça às bruxas que você está fazendo, a tendência é que o povo brasileiro veja isso e o bolsonarismo aumente. Aqui nos Estados Unidos, depois de toda a caçação ao presidente Donald Trump, uma última pesquisa que vimos agora, em uma eleição direta entre Trump e o Biden, mostram o Trump ganhando. Ou seja, quanto mais vocês batem, mais eles crescem. Então essa é a grande verdade. Aí o Lula vai e xinga o rapaz, que nós nem sabemos ainda o que aconteceu. Não sabemos o que aconteceu. Não sabemos se o Alexandre de Moraes está falando a verdade. Não sabemos se os rapazes estão falando a verdade. Aí você teve o Dino, o dinossauro, dizendo o seguinte, que nós temos que ouvir o juiz. E o que o Alexandre de Moraes falou é porque aconteceu. O quê? O quê? Não existe mais Constituição no Brasil. Agora a Constituição brasileira é, se ele falou, tem que ser a verdade absoluta? Então se o Alexandre de Moraes falar qualquer coisa, tem que ser a verdade absoluta sai da boca do ministro da Suprema Corte? Não, meu filho. A lei é o seguinte. Ele disse, então ele tem que provar. É bem simples assim. Todos somos inocentes. Eu sou inocente. O rapaz é inocente. Até que prove que ele realmente cometeu um crime. A questão que nós temos aqui são várias. E nós vamos discutir sobre isso. A realidade do que aconteceu. E também nós temos que entender que o STF está sobre pressão. Não sei se você reparou. Mas você lembra que eu venho falando para vocês há algum tempo que pouco a pouco, conforme o Bolsonaro vai saindo do jogo político, mais e mais o canhão começa a ser apontado para o PT, o canhão começa a ser dividido, a gente já começa a ouvir mais a mídia falar do Lula. Cara, eu li para você essa semana, no Metrópolis, onde diz que o Lula teve uma fala fascista. Cara, nunca nos quatro anos de Bolsonaro como presidente, você ouviu a Metrópolis ou qualquer outro jornal de esquerda no Brasil dizer que Lula estava tendo uma fala fascista. Você nunca ouviu isso. Então o que acontece? As coisas já estão mudando. Você concorda comigo que você começa a reparar nas mídias UOL, Estadão, coisas que você olha hoje criticando o Lula, criticando o STF, que você não viu isso antes? Concorda comigo que realmente já começa a acontecer, nós começamos a ver isso? E eu tenho aqui, por exemplo, uma matéria do Estadão que eu quero mostrar para você. Eu não tenho no Estadão, porque eu não pago na questão do Estadão, mas esse blog aqui, ele tem a matéria do Estadão, então eu quero ler para você. Vamos lá. O que... Que o STF nos proteja do STF, se o caso do ataque morais virar jogo dos sete erros. Muito interessante, né? Então você vê que a mídia começa a criticar o STF, a mídia começa a criticar o Lula, a mídia começa a fazer aquilo que não fazia quando o Bolsonaro estava no poder. Eles criticavam o Bolsonaro. A visão deles era tirar o Bolsonaro. Uma vez que o Bolsonaro é fora, eles começam assim. Então aqui você começa a ver uma pressão sobre ministro da Suprema Corte. Nós vimos o Barroso falar aquele monte de cagada. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que a pressão foi tanta que o Barroso teve que dar uma meia-culpa, teve que se desculpar. A gente nunca tinha visto isso antes. O juiz da Suprema Corte assumir que ele falou besteira. É complicado, mas aconteceu. Então vamos lá. Então olha aqui, mais matéria sobre isso. Vamos ver. Talvez não dê para você ler, porque talvez a letra está muito pequenininha, mas eu vou ler para você. Vamos lá. Estadão. O mundo jurídico parece afundado em pontos de interrogação e de exclamação. O caso das agressões e hostilidades ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e seus familiares em solo estrangeiro fez encodir mais dúvidas do que certezas. A lista começa com a convicção de que nenhum ser humano pode ser tratado à base de impropérios e termina com indagações sobre até onde pode ir o Estado para proteger todos nós. questionamento aqui que você nunca viu sendo feito na época do Bolsonaro. Bolsonaro, eles sempre usaram essa palhaçada de que eles estão rasgando a Constituição para salvar a democracia. Isso foi usado centenas de vezes quando o Bolsonaro era presidente. e você nunca viu uma crítica do Estadão sobre isso. Você via toda a mídia se calar, até mesmo quando foi aceito na Suprema Corte que eles rasgariam a Constituição mais somente até o dia 31. Ninguém falava sobre nada. Moraes, mulher e filho estavam em Roma, de malas prontas para retornar ao Brasil. Teriam sido vítimas de agressão verbais e até física. Busca e apreensão. Seus algozes foram procurados pela Polícia Federal assim que chegaram por aqui. Três deles já prestaram depoimento, por onde é por ordem do STF. Chegou-se a fazer busca e apreensão nos endereços dos detratores de Moraes. Dito dessa forma, parece uma mera descrição de um manual de normas e procedimentos. Será que é isso mesmo? Mas busque a apreensão em suspeito de hostilizar Moraes. Exploram a lei, dizem constitucionais. O procurador da República, Vladimir Aras, que já chefiou a área de cooperação internacional e procurador-geral da República, veio a público para tecer considerações sobre o caso e juntou-se à turma que evita o aplauso fácil. Disse que o incidente das agressões amorais nem seria para investigação criminal no Brasil, nem processo para o STF cuidar, citou leis jurisprudências, acordos de cooperação com a Itália para explicar por que ver o episódio dessa maneira. Então, por exemplo, o que ele diz aqui é por que o Alexandre de Moraes não abriu queixa, não deu queixa lá na Itália sobre as agressões, se houve agressão. E se houve, agressões teriam que ser feitas lá. E se não foi feito lá, por que chegou aqui e já tinha a Polícia Federal esperando por esses rapazes? E por que depois os rapazes tiveram uma busca e apreensão em suas casas, uma ordem determinada pela Suprema Corte? Ou seja, o negócio fica cada vez mais feio, né? Mais críticas. Ao blog do Fausto Macedo, constitucionalista, também levaram senões à condução do caso. Já o ministro da Justiça, Flávio Dino, ex-juiz federal, entende que, até agora, ninguém saiu do script. Diz ele que PF fez a busca para preservar as provas e as medidas adotadas são as devidas. Os juristas ainda certamente debaterão como encaixar o caso no mundo das leis. Já no mundo dos leigos, resta a impressão de que tudo parece tão certo que dá para desconfiar. Tudo parece tão certo. Todo mundo sabe que não tem nada de certo. Só o petista jumento que acredita que tudo está sendo certo. Uma autoridade agredida lá fora não seria caso para acionar a polícia local? Armada a confusão, não teria que todos serem levados para esclarecer o ocorrido? Esse crime houve perante as autoridades italianas? Interessante, né? Mesmo no Brasil, por que o Alexandre de Moraes ainda não depois, né? Por que não foi depois? Algo que virou moda. A opção por esperar uma dezena de horas de voo para tratar tudo em solo brasileiro induz a acreditar que, por aqui, o ministro do STF teria melhores condições de se proteger. Afinal, o hábito de sair apedrejando verbal e até fisicamente o suposto adversário político virou moda nos últimos anos, quando o morador do Palácio da Alvorada rosnava para quem julgasse ser seu inimigo. O Lula fica rosnando, né? O Lula parece um cachorro raivoso, babando de ódio. Ele simplesmente está trazendo cada vez mais ódio ao povo brasileiro. Mas é medida proporcional à presidência da Suprema Corte determinar uma busca de celular no interior de São Paulo? E o processo vai ficar ali no STF com base no foro de quem? Os agressores da família do empresário Roberto Mondavi Filho não têm essa prerrogativa legal. Já Alexandre de Moraes tem, mas ele não é o agredido. Caraca, muito forte, né? Não foi o Alexandre de Moraes agredido, quem foi agredido foi seu filho. O filho do Alexandre de Moraes não tem uma proteção de tabela pelo STF porque é filho. Não existe isso. Então não deveriam nem estar no STF, o que argumenta aqui o Estadão. Fora especial para a vítima parece cheirar jabuticaba, a fruta que o ministro Gilmar Mendes gosta de citar quando se depara com uma intervenção à brasileira. O alvo preferencial nos últimos tempos, Alexandre de Moraes virou alvo presidencial do bolsonaristas. Como o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, avisou cedo que no pleito não toleraria golpismos, muito menos ataque à rigidez do sistema eleitoral. Sobre a cunha de Xandão personificou piores pesadelos dos apoiadores então presentes, o presidente da República, que precisavam de um culpado para a derrota pelo voto que não fosse o próprio candidato. A campanha acabou, Lula foi eleito, mas o ressentimento transbordado vez ou outra em ódio segue vivo. Por essas e outras, esperava-se que ainda haja juízes em Roma. E ele entregou-se a chave da palavra final nas contendas travadas no regime democrático. Quando o caldo entorna e os próprios magistrados viram alvo, não pode ser diferente. Se o STF irá nos resguardar do próprio STF, é aposta à espera dos dias que virão. Muito interessante a fala, muito interessante aqui, mas realmente nós temos que entender o que está acontecendo, né? Teve muita coisa errada ali. Se as pessoas erraram em xingar o Alexandre de Moraes, se as pessoas cometeram crime em xingar o Alexandre de Moraes, se as pessoas cometeram crime em empurrar o filho do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes também comete crime por abuso de autoridade. Porque ele simplesmente está usando o seu poder para fazer as coisas que estão sendo feitas. Então, isso que tem que ver. Então, nós temos um Lula que está doente, um Lula que quer acabar com o bolsonarismo. Nós temos a mídia agora criticando o Lula e criticando as decisões do STF. A questão é que eu nem perguntei para você. Você acha que o Lula realmente está com um problema sério de saúde? Vá no comentário disso para a gente. Porque eu falei para você, eu acredito que é mais fácil o Lula não se reeleger por uma questão de saúde do que ser impeachment. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que prestar atenção. E vamos falar aqui um pouco agora para terminar. A direita ganha na Espanha. Só que a Espanha é meio complicado, né? Eu estava conversando até com amigos lá no nosso grupo de WhatsApp, que é o seguinte. Eu sempre tenho falado para as pessoas no nosso canal que nós temos que entender o que é a nossa realidade. A pessoa não deve ser nunca pessimista. O otimismo é bom. Mas nós temos que ser realistas e nós temos que entender os nossos limites. Entender os nossos limites não nos faz fraco. Na verdade, entendendo os nossos limites nos faz fortes. Porque você deixa de fazer as coisas que você é limitado e você coloca mais esforço nas coisas que você é bom naquilo. Então, a gente tem que entender isso, né? Que nós temos que entender os nossos limites. Então, a gente tem que entender, por exemplo, o limite da direita no Brasil. O limite do que é uma direita na Espanha. O limite do que é a direita hoje na Itália. Nós temos que entender essas coisas. Eu sempre tento colocar na cabeça das pessoas que a direita no Brasil ela começou com o presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos em 2016. Então, nós estamos falando uma direita de sete anos de idade. Então, as pessoas não entendem que, relativamente falando, a direita está muito mais forte do que a esquerda no Brasil. Ah, mas não, Fábio. Não, não. O Lula tem todo mundo. O Lula tem 40 anos. A direita tem sete anos. Então, se a gente prestar atenção nessa proporção que nós começamos ontem, eles começaram há 50 anos atrás, claro que a direita está lá na frente. A mesma coisa que eu falei para as pessoas no grupo de WhatsApp sobre a questão da Espanha. Ah, mas o cara da direita ganhou, mas na Espanha, como é um movimento parlamentarista, é um movimento que nós temos o rei. Então, é muito diferente do nosso. Não é, por exemplo, ah, mas o Feijó ganhou, então agora ele é o líder. Não necessariamente. Não é assim. Porque ele pode ganhar, mas se ele não tiver a maioria, ele não consegue governar. Na verdade, o Santos, que não ganhou, se conseguir a maioria, ele consegue governar. E o que ganhou, não consegue. Então, o negócio é meio maluco. É uma regra diferente. A gente pode explicar para vocês depois. Mas a realidade é uma. O Feijó, ele ganhou, mas ainda não tem a maioria. Ele precisa de 176 cadeiras. E no caso aqui, não dá para você ver direito, porque está muito pequeno aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Se eu conseguir aumentar, vai melhorar um pouco aqui para você. Espera aí, vamos lá. Deixa eu ver se assim melhorou. Melhorou. Melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Melhorou um pouquinho. Aqui, ó. O PP, que é o partido da direita, da direita, uma direita assim, não vou dizer muito conservadora, não. Vou dizer talvez uma direita mais limpinha, né? Uma direita mais limpinha. Um estilo al que me dá vida. Então, o PP pegou 136 cadeiras. O partido da esquerda pegou 122. O Vox, que é o partido de uma direita mais conservadora pegou 33 cadeiras. Se o Vox se junta com o PP, nós temos aqui 169 cadeiras. Nós estamos precisando de sete. Aí, a gente vai ter que lutar. Quer dizer, o Feijó vai ter que lutar para pegar sete cadeiras. Sei lá. Da onde ele vai tirar essas sete cadeiras? Então, ele vai ter que lutar para isso. Muitas pessoas acreditam que a liderança do PSOE, que é o Sanches, ele é muito mais fera para negociação. Mas vamos esperar que o PP venha realmente ganhar. Então, o que acontece? O que acontece é que as pessoas falam assim, mas, Fábio, ele ganhando, mas não ganhando a maioria, o negócio não está legal. Claro, o que nós temos que fazer é o seguinte, uma vitória é uma vitória. Vamos lidar com um problema, com cada problema conforme ele vem. Então, já ganhamos, ganhamos. Agora, temos que criar a maioria, negociar para ter a maioria. Se não conseguir a maioria, vai ficar confusa as coisas na Espanha, mas continua sendo uma vitória. Porque o que eu falei para você, cara, ano passado, quando nós tivemos a eleição na França, muitas pessoas tinham a expectativa de que o Macron iria perder. Todo mundo sabia que o Macron ia ganhar. Então, as pessoas que achavam que o Macron ia perder eram pessoas que não estão envolvidas na política de verdade, não estão estudando a política de verdade e não entendem. Não entendem o que estava acontecendo. Entendeu? Eles não conseguem compreender, achando que o Macron... Aí, muitas pessoas, não, mas por que foi roubada? Foi isso? Porque não foi, pessoal. É que a gente tem que ter... Temos que ser realistas. A França é um país muito esquerdista. A Espanha é um país que vem, cara, indo para a esquerda por muito tempo. Nós temos a Finlândia, que depois de 90, quase 100 anos, veio para a direita. Nós temos a Itália, que depois, cara, depois da Segunda Guerra, conseguiu vir para a direita de novo. E agora nós temos a Espanha. Muitos podem dizer, ah, não, mas ele não é uma direita limpinha. Talvez nós tivemos, dez anos atrás, a direita limpinha. Mas a direita de verdade na Espanha, nós tivemos desde a época de 1930. Então, se você vê um país que desde 1930 não tem nenhuma direita e agora você começa a apontar para a direita, você tem que comemorar isso. Mesmo sabendo que é uma direita limpinha, mesmo sabendo que você vai ter muitos problemas, muita luta para conseguir uma maioria, para poder realmente mudar o que está acontecendo com a Espanha, porque a Espanha está com muitos problemas. Muitos problemas da Espanha. Por quê? Porque a esquerda vem destruindo a Espanha por muito tempo. Mas aqui você vê o gráfico, o PP está aqui no azul, eles conseguiram aí 136 votos, que eu não falei. Aí você tem o Vox, que é 56, 52, desculpa. E aqui você tem o Bindu e os outros aí. Está tudo por aí. A maioria tem que ser 176. Tem que ser a maioria. Então, o nome dele é o Feijó, ganhou, mas não levou. Vai ter que lutar muito para conseguir governar. Porque na Espanha... É, mais ou menos... Eu sei que o sistema da Espanha é diferente, mas se você olhar para o Brasil também, nós temos que concordar que é mais ou menos a mesma coisa. O Bolsonaro ganhou as eleições. Só que o Bolsonaro, depois de dois anos tentando brigar, 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 ele teve que se unir ao Centrão para poder governar. É mais ou menos assim, para que você entenda realmente o que aconteceu. Então está aí, galera. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida, que você tenha um resultado sensacional no dia de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abração.